Chate, agora eu cheguei naquela parte aqui, ó, que tá escrito coisas. São jogos de reprodução, da Retro X, são jogos feitos pelo Erico. Porém, esses jogos... Como ele é... Tem coisa de outra loja... Tem algumas coisas aqui... Como eu comprei uma coleção e o cara era cliente... Então tem coisas misturadas, tá? João Paulo Rens e o Estrela. Beleza? Eu vou começar com três lançamentos de Play 5, tá bom? Ó. Três lançamentos de Play 5. Esse aqui é o Fatal Fury especial. Ele é do Game Gear adaptado para o Master System. R$ 150,00. É o Fatal Fury do Game Gear. Samurai Shadow. Também adaptado do Game Gear para o Master System. R$ 150,00. Já tá gravando, já, irmão. E o Tails Sky Patrol. Que é bem dificinho de achar no Game Gear. É caro pra caralho, tá? R$ 150,00. Tem alguns de Mega Drive. Tem, por exemplo, o Pulseman que eu lancei semana passada. Mas esse aqui tinha vindo antes. R$ 150,00. Tem o Alisa Dragão. R$ 150,00. Tem um El Viento. R$ 150,00. Isso aí. Fatal Fury. R$ 150,00. Kid Camelion. R$ 150,00. Batman e Robin. R$ 150,00. X-Men 2. R$ 150,00. Mega Bomberman. R$ 150,00. Toy Jan-Eur. R$ 150,00. Batulotodes. R$ 150,00. Robocop vs Terminator. Essa capa é linda. R$ 150,00. E tem um aqui, ó. Esses daqui vocês podem comprar e zoar o Felipe depois, tá? Tá vendo que ele é da Jet Force, ó? É a coleção que ele lançou e parou. Porque ele não conseguiu vender. Eu vou vender da coleção dele, então. R$ 150,00. R$ 150,00. Coleção da Jet Force. Porque ele não consegue vender o Viento. Aí... Tem alguns jogos... Tem alguns jogos... Que são de Super Nintendo. Goof Troop. R$ 150,00. Fatal Fury Especial. R$ 150,00. Lembrando, trata-se de um produto pirata. Uma reprodução, tá? Bulgerman, R$ 150,00. R$ 150,00. Art of Fighting, R$ 150,00. Robocop Terminator, R$ 150,00. Samurai, R$ 150,00. Quem acha do Mega melhor é Tom. A Morte e o Retorno do Superman, R$ 150,00. O Máscara, R$ 150,00. Sailor Moon, no formato japonês. Esse é o único que é R$ 130,00. E... Ó... O Máscara, tá? Coleção Jet Force, porque ele é bom. E aqui tem o Days Before Christmas. É um joguinho que você joga com o Papai Noel. Ele só sai no final do ano. É uma edição especial. Esse joguinho, quando você compra, é uma edição especial. Ele é legal pra caralho. E... Só um... Só um... Zelda, ele é aquele que tem quatro histórias separadas.